Oi, arianos, vamos lá para a leitura bônus de vocês, é para quem tem só lua ascendente, venha no Júpiter e meio do céu em Ares, meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui, vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá? Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo semanal, esse aqui é o bônus, então quando acabar esse aqui você vai lá ver o outro, tá, Ares? Nem sempre é para você a leitura, você tem que estar ciente disso, vai ter leitura que não vai ressoar, isso em qualquer canal, tá, gente? Sempre veja os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, vênus, Júpiter e meio do céu, tem que fazer o mapa astral para saber esses signos, em todo vídeo deixo na descrição um link para vocês fazerem o mapa astral, tá? Hoje não deve ter live, tá? Eu estou gravando muito antes, eu devo ter puxado a live de sexta para quarta-feira, tá? Live agora é só domingo, tá, gente? Tava o escorpião com baralho, né? A carta do elefante, a carta do vagalume, Tava três cartas aqui, Hacum, aranha com tubarão com formiga de fogo. Me dá a energia desse elefante com o vagalume aqui. Ó, tava o ovo negro aqui, vocês viram, né? O ovo negro pode falar de comunicação, a verdade, pode falar de internet também. A carta do morcego, que é a carta do diabo, né, gente? Ah, ele está muito óbvio aqui para mim, tá? Tem alguém aí usando, pode ser perfil fake também, tá? Por causa da carta do ovo negro, que também pode falar de internet, mas não necessariamente, tá? Tem uma pessoa aí, que está, ou um grupo, que está tentando te vigiar. Eu estou sentindo, eu vou focar em stalker, de stalker, tá? Porque a maioria de vocês é isso mesmo, mas pode ser um, pessoalmente, digamos assim. Você toma muito cuidado que é uma pessoa, ó, você toma muito cuidado que tem aqui uma pessoa que está usando um grupo ou perfil fake, às vezes pode até ser um grupo também fazendo perfil fake, tá? Para causar alguma situação para você criar uma explosão em você, para você... Eu vou dar um exemplo. Você tem uma empresa, tá? Tem uma empresa. Essa pessoa vai lá criar um perfil fake para reclamar de um produto teu, que é mentira. Essa pessoa vai fazer, vai criar alguma condição para fazer você sair do sério, para você perder a razão. Para criar provas contra você mesmo. Tipo assim, é... É como se fosse... Toma muito cuidado com isso, ô Ares. É como se fosse ficar te atiçando para fazer você agir sem razão. Para você... Você não viu o que a Ares fez? Ah, realmente, a Ares não está... Entendeu? Aqui pode ser coisa de família. Entendeu? Então, toma muito cuidado aqui, que você vai ter que ter muito jogo de cintura com alguma coisa que pode acontecer. Alguém vai falar alguma coisa para fazer você sair do sério. Não cai na armadilha. Aqui, ô Ares, é ficar se vigiando 24 horas por dia. Mesmo que seja realmente uma coisa muito injusta. Você vê que a pessoa está te acusando uma coisa que você não fez. Calma. Essa pessoa quer que você exploda. Que você perca a razão, que você xingue. Nossa, está vendo como é que ela resolve as coisas? A xinga... Não precisava ter resolvido assim. Nossa, olha o serviço. Aqui, o serviço que ela está fazendo. Hora de reclamar. E, nossa, nossa... Ela perdeu a razão. Ela xingou todo mundo. E não sei o que, não sei o que. Você toma muito cuidado com isso aqui, ô Ares. Muita cuidado. Aqui tem uma pessoa querendo criar provas contra você mesma. Fazer você... Então, te stalkeando para te atiçar. Aí, pode ser na própria internet. Entendeu? De repente, você... Algum de vocês é coisa de trabalho. Projeto. Só bebe mal aqui. Projeto. Tá? Toma muito, muito cuidado. Aqui, evite... Ó, gente, esse vai ser do nada. Essa acusação. Essa coisa. Que tem uma pessoa aqui, falsa. Que quer... Quer te sacanear aqui. Então, pode ser uma pessoa específica usando outras pessoas. Uma pessoa específica usando vários perfis. Um grupo, uma pessoa específica que está usando outras pessoas também para criarem perfil. Enfim. Aí, Ares, eu não sei quem é você. Não sei se você está aqui. Está no meio desses perfis aqui para atacar alguém. Eu espero que não. Mas é minoria, tá? Essa carta fala de armadilha. Então, por exemplo, eu sou uma manicure. Eu sempre dou esse exemplo da manicure. Eu sou uma manicure que estou fazendo unha aqui. Abriu um salão num bairro. E tem uma outra manicure lá que está se sentindo incomodada. De um salão, sei lá, quantos quilômetros. Sei lá. E tal. Para pedir alguém para fazer unha comigo. A pessoa reclamar do meu serviço na frente dos outros. Para fazer eu perder a razão. E todo mundo ficar reclamando de mim. Porque eu sou... Enfim. Entendeu? Então, pode ser pessoalmente também. Vamos ver aqui com o oráculo. Vai ter que segurar aí, tá? Vai ser do nada. Você tem que lembrar dessa leitura aqui, Ares. Pagamento. Pagamento. A pessoa fala assim... Ah, você vai oferecer um serviço. A pessoa vai falar que você vai pagar. E pagou. Entendeu? Depois vai reclamar. Aí você não recebeu nada. A pessoa, pô, mas eu paguei. Pô, então eu vou reclamar. Isso não é, cara. Eu não recebi. Cuidado. Negócio de pagamento. Comprovante. Se você for vender alguma coisa. Entendeu? Sei lá. Essa cá tava no fundo do baralho. Tá vendo? Expansão da alma. Mahavata Babaji. Sua consciência está expandida. Você entende a conexão entre todas as coisas. Todo mundo aqui é conectado. Tá vendo? Ancestral do espírito. Águia branca. Conecte com a sua linhagem. Uma ferida familiar ou padrão pode ser curada agora. Aqui pode ser uma coisa até de aprendizado pra você. Pra você não explodir diante das situações. Tá? Ares, né? Enforcado fala de você pensar pra uma outra perspectiva. Ele tá parado. Eu acho que a maioria de vocês é uma pessoa específica mesmo. Que tá pedindo pra um grupo fazer isso. Uma pessoa específica. Que ela mesmo tá querendo um monte de perfil. Se for internet. Ou tá pedindo pra outras pessoas que querem um perfil. Assim. Eu vou focar no negócio de perfil na internet. Que a maioria de vocês é. Vamos lá. A pessoa que tá com raiva de você. Não sei se ameaça essa pessoa. Eu não sei. Os enamorados. Fala de escolhas também, né? Aqui pode ser romance. Mas eu não acho que a maioria não é não. A justiça. Fala de justiça divina. A justiça fala de equilíbrio. Também vem no meio. Vai vir no meio. Pode fazer uma escolha justa. O mago faz materializar alguma coisa. Embora essa pessoa falsa aqui, tá? Enfim. Ó, tarô comum. Rainha de espada. É a rainha da razão. Cuidado quando você for falar. É a rainha da comunicação. Pode ser um homem, tá? Cuidado quando você for falar. Alguém tá querendo criar provas contra você. Na frente das pessoas. É uma coisa na frente das pessoas, Wares. O diabo, meu Deus. Só abriu sozinho, gente. Com a rainha... Gente, tô vendo como uma pessoa não acredita no meu canal. Abriu sozinho. A rainha de copas, que a maioria de vocês é uma mulher, mas pode ser um homem. Com o diabo e a carta da competição. Aqui pode ser uma concorrente com um três de copo que não aparecer, gente. Um grupo. O que eu vou dizer? Aqui é uma pessoa que paga de boazinho, mas não é nada. Tem uma coisa de competição aqui. Pode ser uma coisa de concorrência. Pode ser dentro do teu trabalho. Você toma cuidado. Eu acho que você já tá desconfiando já, algum de vocês. Enamorados. Três de ouro fala de um grupo com página de ouro. Aqui pode ser isso. Alguém vai te ser... Aqui se você, por exemplo, é uma pessoa que trabalha oferecendo algum serviço, alguém vai querer comprar um serviço de você. É uma terceira energia. Quando eu falar terceira energia, pode ser a mesma pessoa sendo fake aqui, tá? Você bote no teu energia. Pode ser realmente um palmo andado também. Ainda mais se for pessoalmente. Entendeu? Aquela manicure vai pedir uma pessoa ou amiga pra fazer um trabalho sujo. Vai mandar fazer unha com você e reclamar do teu serviço na frente das pessoas. Entendeu? Aqui é uma pessoa te oferecendo uma coisa. Três de ouro fala de uma terceira energia. Nova de copo fala de comemoração. Oito de copas com cinco de espadas. Desculpa o grito aí. Oito de copas com cinco de espadas. O cinco de espadas fala de egoísmo. Uma pessoa quer ganhar de uma forma egoísta. Aqui tá vendo que ele ganhou essa batalha? Mas deixa um monte de gente triste aqui. Tá todo mundo cabisbaixo aqui. Perdi. Tô ferido. Tô machucado. Mas eu ganhei. Tá? Oito de copas eu falo de alguém dando as costas. Cuidado com o que fala. Cinco de espadas também fala de palavras que machucam. Nova de espadas tem um desespero. Essa pessoa já tentou outras vezes fazer isso. Já tentou e eu acho que você já descobriu. Você já desconfiou. Nova de espadas pode simbolizar essa pessoa tentando. não conseguindo. Uma pessoa que quer te desmoralizar. Na frente das pessoas, tá? Na frente das pessoas. O diabo, socorro. Com a rainha de espada, meu Deus do céu. Rainha de espada com o diabo fala de uma pessoa que manipula não falar. Rainha de espada também com o diabo pode simbolizar uma pessoa falando coisa que não deve. Pode ser você aqui sendo sério. Na hora da raiva. Você vai querer se defender. Sete Paulo fala de defensiva. Então, se focou de pagamento, tenha sempre um comprovante. Por exemplo, nessa semana, uma regra da live que eu faço. Não entre na live se pagando. Não pode entrar na live pagando. Eu faço live para leituras pessoais por 20, 24 reais. Por exemplo, essa semana entrou uma pessoa lá, pagou, botou o nome lá de Ana Paula. Eu não sei quem pagou. Eu perguntei várias vezes na live, quem é Ana Paula? Eu falo assim, gente, coloca o nome, o apelido que vocês usam na live para saber quem é que está fazendo o pagamento. Entrou lá uma Paula pagando. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu chamei várias vezes na live. Isso é, gente. O que eu posso fazer? Uma regra da live é o seguinte. Você tem que botar o nome na lista antes. Se você pagar sem eu colocar o nome na lista, sem eu te chamar, não me responsabilizo pelo teu pagamento, não. Você pagou porque você quis. Entendeu? Porque senão vira bagunça. A pessoa tem que botar o nome na lista, gente. Se não, se o pessoal não fica entrando na live toda hora, assim, eu vou ir pagando, eu vou ter que ficar a vida inteira fazendo leitura para todo mundo. Até sei lá quando, porque vai todo mundo entrar e ficar pagando. Entendeu? Tem que ter uma regra. Então, assim, por exemplo, se fosse o meu caso aqui, é uma regra. Ai, mas eu paguei e você não me atendeu, minha filha. A regra é você ter que botar o nome na lista antes e esperar ser chamada para efetuar o pagamento. Se você pagou e pagou sem eu falar nada, é você que se responsabiliza. Tem que colocar a regra. Tente colocar a regra. Essa carta fala disso mesmo, defensiva. Então, você, se focou de trabalho e carreira, projeto. É, um serviço, coloque regra. Tanto que na minha live tem um PDF em QR Code para você baixar das regras da live. Porque depois eu não me responsabilizo. Entendeu? Teve uma que entrou lá. Eu paguei, eu paguei. Porque eu consigo ver, eu consigo ver em tempo real o pagamento da pessoa. Eu falei, não está aqui. Mas eu paguei, meu amor, não está aqui. Mas então você tem que resolver, minha filha. O que eu posso fazer? É a mesma coisa se você fazer um pagamento de Pix para mim no meu banco. Você, Rafael, ela paguei usando seu CPF tudo bonitinho. E é o meu banco mesmo. Não caiu na minha conta. Eu falei, esse cara, não caiu. Pô, você tem que resolver? Não, você que tem que resolver com o banco. O que aconteceu? Se o meu CPF é aquele mesmo ali, não mudou? Eu sei o que tem que ver. Tem umas coisas. Esse aqui não dá, não, gente. Mais um aqui. Entendeu? Então fica prestando atenção nessas coisas. Se for um pouco de serviço, para algum de vocês, pode ser. Rainha de ouro é a rainha do din-din. Aqui a maioria de vocês são duas mulheres, tá? Eu vou focar que são duas mulheres. Rainha do din-din. Aqui é a rainha empreendedora. Quarto de pau. Justiça. Aqui eu peguei outro cenário. Eu peguei outro cenário aqui. Tem uma pessoa aqui que está orientando um grupo. Tem uma pessoa aqui que está orientando um grupo. De uma forma totalmente errada, equivocada. E que no futuro essa pessoa vai ser processada. Algum de vocês é isso, tá? Alguém está orientando um grupo de uma forma totalmente equivocada, levando para o caminho errado. Que no futuro vai ter gente processando essa pessoa. A justiça, para mim, fala também de justiça dos homens. Até por influência. Cuidado, hein? Para ser processada vai perder dinheiro. Rainha de espada com o diabo, pode falar também de uma pessoa aqui que está falando coisa que não deve. Fecha parênteses. Isso aqui é para alguém. Justiça. Sete de copa, não sei o que fazer. Cinco de pausa, a carta da competição. Uma pessoa que já tentou fazer isso antes e não conseguiu. Porque aqui é confirmação para algum de vocês, o Ares. Essa pessoa não conseguiu. Sete de copa, eu não estou conseguindo. Carro fala de progresso. Essa pessoa está insistindo, inclusive. Essa pessoa não se conforma em sacanear você, Ares. Não se conforma. Não se conforma. Preciso fazer Ares perder a moral. Eu preciso desmoralizar Ares. Seis de copa com Ares de copas. Cara, eu não queria falar não, mas eu vou falar aqui. Vou abrir parênteses, vou fechar parênteses depois de novo. O universo está falando aqui que vai ter influência de chama-gêmea que vai ser processada no futuro. Está por uma influência. Pelos seguidores, pelas pessoas que compraram mentoria, essas coisas todas. Tem um ou outro aí que vai processar uma influência aí. Eu não sei por que estão falando isso aqui na minha leitura. Então, se prepare aqui que eu estou assistindo também uma pessoa que não vai conseguir, vai se ferrar aqui, vai ter que gastar dinheiro. Seja lá o que for. Se é de copa ou quando é de copa, vem uma coisa aqui de gente que está presa ao passado no romance. Fala disso aqui para mim. Pode ter aquela coisa que eu falei ainda agora. Tem gente que está falando coisa que não deve, influenciando de forma errada, está achando que não vai acontecer nada. Vai ter gente processando no futuro. Vai para a justiça. Eu quero o meu dinheiro de volta que você me iludiu. 9 de ouro a cada independência financeira com a carta da lua. Aí pronto, vai tirar dinheiro da onde? A lua fala de uma confusão. A 9 de ouro fala de independência financeira. O julgamento é a carta do retorno, né gente? Mais um aqui. Fecha parênteses, tá gente? Quero falar. O 9 de ouro com a lua simboliza aqui que você não está... Essa pessoa até pede para pessoas forçarem amizade com você. Não adianta você já perceber. Você já percebeu, Arisa. Muitos de vocês. Você está sozinha aqui no teu canto. Pode ser dentro do teu trabalho também, tá? Estrela tem uma proteção divina, obviamente. Você... Quatro de paus. Estrela fala de orientação divina. Quatro de paus fala de amizade, mas também fala de estabilidade. Estabilidade. Você já percebeu algum de vocês? Aqui você... Nesse momento que vai ter essa pessoa te acusando, ficar questionando você, você ficou equilibrada aqui. Não, meu amor, vamos conversar aqui? Não, queridinha. Não, tem uma regra aqui. Tem uma regra da live aqui. Estou dando o meu exemplo aqui. A regra da live, se você pagar sem ser chamado, eu não me responsabilizo. Se você pagou... E quando a pessoa entra na live, está escrito escancarado na tela. Leia as regras da live. Não tem desculpa. Estou dando o exemplo meu aqui. Então, você já está precavida. Mude, vocês vão fazer isso. De repente, um termo de não sei o que. Para a pessoa ler, ó. Está ciente, né? Algum de vocês são tarólogos. Quer fazer leitura? Ah, mas você me induziu. Não, você tem um livre-arbítrio. Tarô, redirecionamento, você não obrigada a nada. Você tem que... Eu sempre falo aqui, você tem que tomar as decisões conforme o seu discernimento. Não acusar uma pessoa só com tarô, não. Você tem que ter prova real para acusar alguém. Entendeu? Aqui você botando limites. Aqui você já pescou, já. Muito de vocês. O mago. É essa pessoa que tentam te ferrar. Cavaleiro de copa. A pessoa vem cheia de amorzinho. Ai, quero comprar um serviço com você. Algum de vocês dentro do seu trabalho. Ai, quero fazer amizade com você, se aproximando de você. Cavaleiro de copas, ele é fofinho, né, gente? Quatro de ouro. Pode falar de perda financeira, de economia. Sacerdotisa fala de coisas ocultas. Ou a três de copa fala de um grupo aqui. Ou perfis fake. O sol com três de espada. O que que eu falei? Ah, essa pessoa já tentou outras vezes e não conseguiu. Porque o universo te deu um jeito de te alertar antes. Por causa dessa proteção divina com a estrela. Entendeu? Eles sempre te alertam antes de alguma forma. Você vai intuir. Você vai sentir alguma coisa. Essa pessoa vai falar alguma coisa que não está batendo. Vai ser alguma coisa. Ter espada com o sol. Isso aí. Mais uma aqui. O sol faz sucesso. Entendeu? Rei de paus. O rei da ação. Mais uma para finalizar. Nove de espada com dez de paus. Nove de espada. Esse desespero. Dez de paus. São essas tentativas que eu nunca consigo. Dez de paus faz um cansaço. Estou quase largando tudo. É, não vai conseguir mesmo. Doe de espada fala de máscaras. E nem vai conseguir. Eu vou tirar só o fundo do baralho aqui. Porque eu preciso fazer o vídeo mais rápido, tá? Porque eu estou perto da live de quinta-feira. Não sei se vai dar tempo. Só o fundo do baralho de oráculo das intenções. Atitude. Ah, tem fogo aqui. Está vendo? Você é responsável pelos acontecimentos em sua vida. Não permita que as outras pessoas ou situações inesperadas influenciem em suas decisões. Não permita que as outras pessoas ou situações inesperadas influenciem em suas decisões. Eu falei a leitura inteira. Está vendo? Confirma o que eu estou falando. É isso aí. Você já percebeu? Deixa nos comentários. Ares que eu estou curiosíssima. Então é isso. Deixa nos comentários a situação de vocês. Veja o outro vídeo. Tá? E a live que eu falei tem domingo agora. Entre uma e duas horas eu confirmo no dia e horário. Hoje não vai ter não. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.